Salve, salve galera, Avenida Ediberto Frota Lá na frente Moreira da Rocha Mas o pessoal chama isso aqui tudo de Moreira da Rocha Aqui é Avenida Ediberto Frota, mas todo mundo só chama de Moreira da Rocha Aqui próximo Manos da Picanha galera, domingão Lixo até umas horas aqui no chão, eu já gravei essa parte aqui Mas eu não vou culpar o pessoal da prefeitura porque eles sempre recolhem O problema é o pessoal dos apartamentos aqui que não coloca num lixo apropriado Joga tudo aqui no canto galera Então vamos lá dar uma voltinha, uma voltinha aqui no centro no domingo Mostrar aqui um vídeozinho da cidade aqui pra vocês no domingão Pessoal, como vocês já viram no canal o Mix Atacarejo Que o Matheus abriu aqui em Craterus Muitas promoções E galera, teve uma queda bastante significativa aqui em alguns mercados aqui de Craterus Principalmente nos grandes né Nos grandes antes dele abrir Mas dá pra todo mundo galera Quem tava batendo no povo agora tá apanhando um pouquinho Se é que vocês me entendem né Porque na pandemia mamiga, a gente tava pagando um absurdo nas coisas Até mesmo antes do Matheus abrir, a gente tava pagando um absurdo nas coisas E agora eles tão tentando baixar o preço né Depois que chega um concorrente Por isso que é boa a concorrência, quem sai ganhando é nós galera Pessoal, eu quero pedir também desculpar vocês pela minha voz fanha que eu tô me curando de uma gripe agora A gripezinha pesada que eu peguei, mas graças a Deus tô de volta Deixa a câmera, parece que tava um pouco embaixo Porque o capacete aí é É meio torto É uma movimentação Tá pesada, é pra lá galera Aqui na Moreira da Rocha Dá uma voltinha aqui Tô gravando esse vídeo E vou soltar esse vídeo agora de manhã galera E a tarde Eu solto Vou soltar é logo galera Daqui eu vou descer direto pra Rua do Beiju Mostrar pra vocês a Rua do Beiju Vou passar ali na frente do Frente aqui da coluna da hora E na volta eu mostro pra vocês a Rua do Beiju galera Espero que o áudio esteja bom Eu sempre digo isso Eu sei que o áudio às vezes sai bom Mas espero que o áudio fique bom Mostrar aqui pra vocês Deixa eu ir logo aqui na Na frente da Praça da Matriz Aí eu gravo a Rua do Beiju Um pedacinho aqui da Rua José Coriolano Mostrar aqui Praça da Matriz Tranquilo galera Uma hora dessa Galera eu não sei se a imagem ficou boa Porque o capacete tá folgado Deserto galera Domingão Tá tudo parado né Praça da Matriz Vamos lá na Rua do Beiju Descer por aqui Vou voltar Pelo mesmo lugar que eu vim Mostrar aqui pra vocês a Praça do Barrocão Vem tá tranquilo Uma hora dela Praça do Barrocão Criançada jogando bola aí Deve ser alguma escola aí galera Praça do Barrocão E agora eu vou ali pra Rua do Beiju Vou passar na frente do cemitério E do cemitério eu desço pra lá Esse pedaço aqui tem buraco Tu é doido Entrar aqui na Rua Carlos Rolim Pega a Rua do Cemitério Conhecida Rua do Cemitério Pessoal mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que me desejaram aí melhoras Devido a minha gripe que eu peguei Quero agradecer a vocês E desejo tudo em dobro A vocês que me desejaram coisas boas Pessoal Cemitério Esse não vem ninguém aqui atrás E agora a Rua do Beiju Rua do Beiju Coronel Antônio de Melo Rua que hoje em dia está asfaltada Rua bastante tranquila aqui de Crateus E uma rua que muitos inscritos aqui já passaram Já foram aqui pra Dona Delite Quando foram estudar na Dona Delite Passaram por essa rua Vou passar um pouco devagar pra vocês Irem matando a saudade Mercearia Santo Expedito Estão comentando aí galera Se vocês passaram por aqui Se vocês curtiram essa rua Quando eram novos Ruazinha bastante tranquila Eu acho que quem vai gostar Do vídeo dessa rua aqui É o Romulo Noel Que é o pessoal das antigas Se eu não botei seu nome no comentário Aqui que eu estou falando Deixa aí no comentário galera Se vocês passaram por aqui Um São João por aqui pessoal Vou dar a volta aqui Voltar pelo mesmo No mesmo lugar Centro de Cultura Rio Potinho Casas bastante antigas também Isso aqui é um área bastante conhecida de Crateus Lógico que Eu sou mais ali da Fátima 2 Então vocês que tiveram a infância Então vocês que tiveram a infância nesse pedaço Deixem aí um comentário Deixem aí um comentário Sobre a infância de vocês por aqui Vocês que já moraram nesse pedaço Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí galera Valeu Falou Deixa eu ir logo até aqui no Voltar de novo Até no Barrocão E a câmera ela grava Dá para gravar 16 minutos Depois de 16 minutos Ela dá um corte Aí eu tenho que editar o vídeo Vou seguir reto aqui A rua Raimundo Alves Bequim aqui Já passaram por esse bequim aqui galera Olha o cachorro Cachorro O cachorro quis me atacar E é isso aí galera Valeu Falou Fui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu galera Muito obrigado a todos vocês E é isso aí